Eles acabam com as suas ilusões de que você pode, de que você... Enfim, você vai no inferno. Só que aquilo ali, cara, eles te reconstroem novamente depois. E você sai com a percepção, assim, do impossível, né? Aliás, além do impossível, depois do curso do BOP, fica até engraçado quando eu falo, assim, que eu vou fazer alguma coisa, as pessoas, né, às vezes duvidam. Eu falo, cara, eu já passei por coisa muito pior e consegui sair. Então, te dá essa noção, essa confiança, essa percepção de conseguir o impossível. E aí, Betinho, isso foi em 2006. Isso aí foi em 2006. Aí, 2006, 2010, você depois de formado ainda continuou operando no Rio? Eu operei bastante. Porque, assim, como eu tinha essa proximidade com o batalhão, aí tudo que era Rio de Janeiro, aí eu participei ali, né, a gente operava junto o tempo todo, que tinha essa facilidade. A gente foi, fez até uma equipe conjunta, foi fazer o curso na Espanha, parte do BOP, parte do COTE, a gente fez o curso do GEL também, né? Então, eu concentrei muito a minha operação depois desses eventos no Rio de Janeiro. E, assim, é legal que a gente teve dois colegas que vieram do BOP aqui, moleque são caveira, e vieram me conhecer, a gente fez um podcast super legal aqui também. E cada um, cara, tem uma história, eu vou perguntar pra você do jeito que eu perguntei pra eles, porque, assim, quando vocês fizeram a invasão do alemão, foi 2010, Mano, eu tô aqui toda aquela porra, lavou a alma, por exemplo, do meu pai, cara. Meu pai olhava a TV assim, né, cara? O pai morreu com 84 anos, né? O meu pai devia ter uns 70 e pouco na época. O pai olhou, a primeira vez, cara, que eu vi um cara nascido no Rio de Janeiro, mais velho, o pai falou assim, cara, não é que esse negócio, eu acho que esse negócio vai dar jeito, cara. Deu uma sensação de limpeza de alma. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi as polícias serem apoiadas maciçamente, e nem a imprensa bateu, todo mundo ajudou ali. Como é que você descobriu que ia participar da tomada do alemão, cara? Então, eu tava em Brasília, já tava trabalhando na Caop nessa época. Isso aí foi no dia 22 de novembro, que foi quando aquela equipe do BOPE foi e deu um flagrante numa casa lá dentro da favela que tinha droga. E aí os caras começaram a atirar na equipe, enfim, o blindado baixou, mandaram outro blindado, outro blindado baixou, e ali tiveram que pedir apoio pros blindados da marinha. Então, foi aquele primeiro evento que o pessoal vê os vagabundos fugindo ali da Vila Cruzeiro pra Pedra do Sapo, que é pro alemão. E eu assisti aquilo, cara, na TV. Você já viu alguém contando esse episódio? Mano, os caras que estavam dentro do blindado da marinha estavam aqui. Os caras aqui contando, eles falaram, cara, mandaram a gente pra marinha. Aí, porra, pra operar os blindados tinha que ser, então tá no canal aí, tinha que ser o cara da marinha. E ele falou que, o cara falou, porra, mano, eu sou da marinha, vocês são da polícia, o que que eu faço? Ele falou, mano, é pra botar pra fuder. Ele falou que tinha um carro na frente, ele contando os episódios, e o cara perguntou o que que eu faço? Ele falou, não, cara, vai pra cima do carro, né? Ele falou que ele acelerou aquela porra. E ele deu uma porrada no carro, mano. Ele passou por cima de caminhão das Casas Bahia. Ele falou que o salseiro tava de todo lado, e eles descobriram que o blindado não tinha aquelas portinholas da marinha. Ele falou, caralho, como é que a gente reage nessa porra? E tinha tiro pra todo lado. E, porra, que maneiro ver o outro lado. Aí, nessa tomada que eu ouvi direto dos caras, esse primeiro impacto, foi quando eles estavam correndo pro outro morro lá. Essa você ainda não tava? Não. Aí o que acontece? Cara, eu vi aquilo, saí da academia, peguei o carro, liguei pro... e fui pra... não consegui nem treinar, era bem cedo, e fui pra Caop. Aí cheguei na Caop, liguei pro 13, pro Pedrão do meu turno. 13, e aí, 13? Ele é... 34, ele me chama 34, né? 34, nós vamos cair pra dentro, vem pra cá, né? Eu falei, pô, deixa eu falar com o Coronel Fábio aí. Aí ele foi lá, deu o telefone pro Coronel Fábio, falei, Coronel Fábio, tô à disposição. Eu já tinha participado do... o que lá dentro do BOA, o pessoal chama de a Primeira Guerra do Alemão, que foi em 2007, quando mataram o Luiz Santana na Vila Cruzeiro, eu já tinha participado desse evento. Aí o Coronel Fábio falou, falou, 34, vem pra cá. Eu falei, pô, preciso de um papel, Coronel, manda uma solicitação aí, manda um pedido. O Coronel Fábio foi lá, fez um pedido de sessão de servidor, foi pra Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Quem que era o secretário? Mariano Beltrame, que a gente tinha trabalhado com ele na Vição Sport. Beltrame é antigo lá, hein? Quando chegou lá, ele viu que era meu nome, mandou pra Polícia Federal, o Polícia Federal bateu na Caop, o Caop falou, vai, libero. Tava decolando o avião. Cara, catei minha mochila, joguei dentro do avião, era o jato na época, já era o jato, a gente já não voava mais com o moderante. Aí pousou no Rio de Janeiro, peguei o carro, fui lá e me apresentei no batalhão. Aí, quando eu me apresentei, isso aí foi no dia 22 da noite. No dia 23, deu aquela meia trava, e a gente ficou de prontidão no batalhão. Vai, não vai, e aí deu aquela reagrupada na equipe. Ali no dia 24 pela manhã, 24 de novembro de 2010, teve aquela preleção do Coronel Pedro Henrique, que eu tava na frente dele ali, na preleção, junto com parte da equipe, e ali a gente embarcou. E foi assim, é o que você falou, foi um momento que, cara, foi o auge, assim, do ponto de vista de sentimento, de lavar a alma, esse sentimento de dever cumprido. E aí